Então vamos lá, para ele parar de ré, pega aqui essa opção, esse this scale x ali, cola ele aqui, onde nós fizemos a condição ali também, que se ele chegar nos lados, então se ele chegar nos lados, ele vira aí a posição dele, não vou testar no momento não, depois a gente vai ver se aí deu certo, vou fazer o seguinte, na verdade eu já testei e dá certo sim, então não vou apertar o ctrl entre ele de novo não, vou vir aqui para a cena principal e vamos criar a tela onde seria o final do jogo, para a gente começar a programar o que acontece quando, por exemplo, essas naves chegam aqui até aqui perto, aqui do final, eu queria que acabasse, então vou chamar essa camada de fim de jogo, ok, vou inserir um quadro chave para ela em branco aqui, no 51, 50, 51, isso, e vou repetir a camada fundo até ele, para que tenha um fundo ali também, ok, perfeito, então na cara, opa, não até aqui, né, seria até 51, aqui, beleza, então eu quero ela e quero aqui a camada fim de jogo, na camada fim de jogo, vou pegar o texto aqui, vou colocar um texto qualquer, pronto, fim do jogo, pronto, poderia ser isso mesmo, vamos aumentar isso aqui, né, aumentar essa caixa também, para que ele possa colocar isso aí, na horizontal, beleza, mais um tiquinho, e você aplica aí os efeitos, né, que achar necessário aí, feito isso, então nós vamos fazer o seguinte, a gente, quando chegar no 51, fim do jogo, até o 50, é o jogo ali em si, e antes dele foi o menu, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a bolinha, que é onde nós testamos ali, né, se ele chega aos lados do palco, a bala, na verdade, falo bola, mas é a bala aqui, e esse quadro 2 é onde nós testamos, se ele chega, né, aos lados aqui do palco, eu fui nele, eu vou inserir aqui no final, um código, para a gente poder testar, então, se, né, o meu objeto, que é o dis, no qual eixo, no eixo y dele, porque ele está descendo, se ele superar 470, por exemplo, 470, ele está quase chegando lá embaixo, se ele superar 470, termine o jogo, então, vá para mim, né, lá para o quadro 51, só que o que que vai, é o move clip, que está lá, na, 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 na área de trabalho, então, move clip, parent, ele vim para a área de trabalho, ponto, go to and stop, então, vá para o quadro, que eu inseri aqui dentro dos parênteses, no parâmetro, e pare, o quadro tem que ser o quadro 51, ctrl, enter, e vamos testar se isso está funcionando, vamos verificar, vou deixar eles, os objetos chegarem aqui embaixo, repare que as naves estão virando, né, das aviões, aliás, estão virando de uma forma corretinha, ó, não, 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 não funcionou, porque ele não foi para o quadro, né, era para ele ter ido, então, vamos visualizar aqui o que eu dei mole, estou comparando se no eixo Y, ele for maior ou igual a 470, é para ele chamar o objeto, e pular para o quadro 51, então, vamos lá, eu estou vendo meu erro aqui, deu mole incrível, né, isso aqui não é a bala, não estou testando a bala, onde ela vai chegar, e sim a nave, então, isso aqui tem que ser colocado dentro do helicóptero, dentro do clip de filme do helicóptero, e não ali da bala, eu quero que o movimento seja passado para ele, o movimento é dele, então, eu tenho que inserir isso aqui no final, ctrl, enter, é só recortar de lá, e colocar aqui para a gente poder estar testando aí, beleza, iniciou, vamos esperar eles chegarem ali embaixo para visualizar se ele vai dar fim ao jogo mesmo, né, como foi programado lá, então, vem vindo, nada, 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 ixi, ah não, deu, tá certo, problema que demorou muito, né, para ele dar fim ao jogo, então, a gente vai ter que, é, corrigir isso aqui, tem que ser quando ele chegar, por exemplo, para 450, e assim, fazendo os testes da forma que vocês acharem melhor, ou poderia fazer também, depois a gente vê se nós mudamos, a colisão, né, entre os dois objetos, que seria o objeto do, da, da, do helicóptero com a nave, poderia ser, da mesma forma que nós fizemos a colisão do, do objeto da bala com o helicóptero, poderia ser testado também, a colisão do helicóptero com a nave ali, sem problema nenhum, vamos fechar aqui, vamos ver se 450 ficou um pouco mais adequado, então, iniciar, vamos esperar os objetos descerem aí, ok, perfeito, então, chegou ali embaixo, ele chegou até um certo momento, e finalizou, isso aí seria um ajuste, vocês poderiam ajustar melhor, se quiser que esteja até mais em cima, próxima aula a gente te dá sequência,